Deixa eu compor um hino pra você Não sei a forma que você chegou aqui Um dia um certo homem assaltado foi Espancaram ele até no chão cair E enquanto ele sangrava, um cidadão passou Era um sacerdote, fingiu que não viu Estava com pressa, tinha prioridades Mas faltava amor, essa é a verdade No mesmo lugar vai passar um levita Quem sabe uma canção pra Deus Ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou Fez a mesma coisa que um sacerdote Não tinha remédio pra sarar a dor Com as mãos vazias ele prosseguiu E alguém caído pelo chão continuou Está faltando o bom samaritano em nosso meio No mesmo lugar o bom samaritano vem Não sei o nome da sua religião Não sei como ele cantava Se muito bem orava Só sei que ocupado estavam suas mãos Dentro dela havia muita compaixão Quebrando o protocolo se aproximou Do homem ferido, ele foi até o chão Sinta ele aí tocando em suas mãos Derramou azeite e viu em suas feridas Estampou teu sangue e te levantou Fez da sua vida a essência dele O bom samaritano de você cuidou Ele não olhou pra sua aparência Nenhum que você tinha pra oferecer Não importa se existe alguém aqui caído O bom samaritano vai aparecer Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o passar de Deus É conhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Caio Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o passar de Deus É conhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair E você é treco